Raparigueiro não, só mostra É muita nega, papai Ei, boy Fiquei com a nega ontem, com a bicha responsa A responsa? Vive ligando e... Olha, é ela, boy Deve ser, paquete Logo no meio da filmagem, man Gostoso da ela mesmo, boy Oi, bebê Ei Adorei aquela noite ontem lá, boy Ei, foi bom demais Ei, irmão, por que você não deixou comer na frente? Só atrás, pá Mas foi massa demais, pô Seu Bênção de seda Eita, me apaixonei, é quente, boy Apaixonei demais, boy Ei Outra noite eu chego aí, boy Lá, rapaz, 11 horas assim eu chego aí, tá ligado Pra ninguém desconfiar Eita, vou desligar aqui, pô Porque tem um parceiro meu aqui do meu lado Ele pode escutar aqui, aí pode Rolar suspeito, tá ligado, não? Tem que ir guardar as ideias, pô E essa nega aí, compadre? Então, vai, tchau Te amo Quem é essa nega aí, meu irmão? Oxi A nega dali, bó Poxi, diga aí, meu irmão, onde ela é? Dali de cima, pô, naquela rua ali Tem a rua primeira dali do bagulho lá? Então A segunda rua, pô Pois, pô, irmão Eu acho que eu já sei quem é, doido Qual é a cor da casa dela, meu irmão? Pô, doido É uma amarela com portão de alumínio, pá Tá ligado? Meu irmão, não acredito não que você tá pegando ali não, doido Pô, aquela bicha, ela é uma massa, bicha Então, aquela, aquilo ali é um frango, doido Meu irmão, doido É um frango, doido Isso não, pô É um frango, doido Por quê? Doida é um frango não, doido É um frango sim, pô, pássaro Deixa eu legalizar Porra, véi, mas por isso que ela Mas ela mandou botar só atrás, véi O frango, é o frango, pô Que braba do caralho Que braba do caralho, eu amava ela, pô Chala, meu irmão, chala, meu Isso é da vida, pô Não, não, pô, mas vamo lá, pô Fica assim não, pô O Ronaldo pegou dois e não ficou assim, tu vai ficar? Não, pô, mas ali, ali, pô O outro tá bem apertadinho, botinho, pô Não me preocupa não, pô Vai, vai, pô Eu vou parar a filmagem aqui pra não ficar muito incomodando, pô Pera aí, pera aí Graças, graças, graças